Então, vamos supor que eu vou certificar o imóvel e passo uma divisa municipal cortando esse imóvel. Então, aqui no nosso exemplo, vocês estão vendo que ele passa uma divisa municipal que corta uma parte do imóvel. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Como eu vou certificar esse imóvel dividido entre os dois municípios? Então, aqui no nosso caso, Iracemápolis e aqui Piracicaba. Então, como eu vou fazer a certificação, sendo que esse imóvel está entre dois municípios? E esses municípios, cada um tem sua comarca. Então, aqui também seria uma divisa entre a comarca de Piracicaba e também a comarca de Limeira, que abrange o município de Iracemápolis. Então, como eu vou fazer a certificação desse imóvel, que é dividido entre esses dois municípios? Então, aqui nós vamos trabalhar com a planilha de certificação. E já na aba de identificação, eu tenho que inserir as informações dos dois municípios. Ou, vamos supor, três, quatro municípios de acordo com a divisão municipal. Então, aqui vocês vão qualificar as informações do serviço. No nosso caso aqui é particular. Pode ser contrato com a administração pública, no caso de licitação. O tipo de pessoa, se é física, jurídica, o nome do proprietário, CPF. Lembrando que aqui só tem espaço para um, e não é para colocar o termo, é outros. Se precisar adicionar mais proprietários, mais detentores, faça o requerimento de retificação, adicionando todos eles junto à sua certificação. Abaixo, é as informações da área. Então, aqui você vai qualificar o nome do imóvel, a situação, se o imóvel é ou não registrado, a natureza da área, no nosso caso é particular, o código do imóvel. Sem o código do imóvel, a gente não consegue certificar. Então, sempre que o imóvel não tem CCIR, não tem código do imóvel, entre na sala de cidadania do site do INCRA e faça uma verificação de como obter, de como emitir esse CCIR, o código do imóvel, para você conseguir certificar a propriedade. Aqui, o cartório, que ele está registrado, esse imóvel, e a matrícula. E como vocês viram, esse imóvel, ele está em dois municípios. Então, Iracemápolis e Piracicaba. Então, aqui, eu tenho que adicionar os dois municípios, Iracemápolis e Piracicaba. E eu tenho que separar. Então, uma parte vai ficar em Piracicaba e outra parte em Iracemápolis. Iracemápolis. Nesse caso aqui, esse imóvel, vocês estão vendo que ele é um imóvel com multiabas, porque eu tenho perímetro 1, 2 e 3. Além dele ser dividido por município, ele também tem uma divisão por estrada. Então, aqui tem a divisão por estrada e aqui a divisão pelo município. A divisão entre o município de Iracemápolis e Piracicaba. Então, aqui vai ficar a parte 1, parte 2 e aqui, em Piracicaba, a parte 3. Então, como que eu vou fazer isso aqui na planilha de certificação? Aqui, o perímetro 1 ficou a parte 1, número de parcela 1 e o lado externo. Aqui, a numeração dos vértices, longitude, lembrando sempre da configuração de acordo com o manual do SIGEF, 3 casas após a vírgula. Como vocês estão vendo aqui, o sigma, 2 casas após a vírgula. A latitude, sigma, altitude. Sempre lembrar que não pode ter altitude zero, que nem na nossa região aqui, que o nível é entre 500 e 700. Então, a gente não vai trabalhar com altitude zerada. Aqui, o sigma, lembrando, 2 casas após a vírgula, método de posicionamento. Se tiver alguma dúvida, leia o manual de posicionamento. Ele explica todos os tipos de levantamento que pode ser executado em campo. Tipo de limite, a mesma coisa. Leia o manual de limites e confrontações e veja todos os códigos correspondentes aos tipos de divisa que vocês vão encontrar na hora de fazer o levantamento do imóvel. CNS, que é o código do cartório. Matrícula. E aqui, a coluna do descritivo. Lembrando sempre que a coluna do descritivo não pode ter nenhum caractere especial do Windows. Tipo aspas, underline, parênteses. É só nome, é só texto. Certo? Sem nenhum caractere. Lembrar sempre que matrícula, sem separador de milhar. Então, aqui, olha, vocês viram que temos os dados da parte 1. O perímetro 2 já começa a parte que segmenta com o outro município, que ainda é a Iracemápolis. Então, o perímetro 1 e o perímetro 2 é a Iracemápolis. Então, aqui, olha, já tem os dados, ó, parte 2, número de parcela 2, o lado externo. Aqui, a numeração dos vértices, longitude, sigma, latitude, sigma, altitude, sigma, o método de posicionamento. Tipo de limite, ó, CNS, matrícula. Aqui, os dados confrontantes. É importante definir que é uma divisa municipal. Então, aqui, os dados da estrada. Então, é muito importante que você entre em contato com o órgão competente, de acordo com as divisas municipais aqui no estado de São Paulo, a EGC, para você pegar a divisa entre os municípios, pegar a declaração de acordo com a porcentagem de divisão entre os municípios que o imóvel tem. Então, depois disso, loca essas informações em campo, levanta para vocês terem as informações de sigma, as altitudes, que é o que vocês vão precisar para, no nosso caso aqui, o perímetro 3. Que o perímetro 3 é, como vocês estão vendo aqui, a parte 3, que seria o outro município. Então, aqui, a parte 3, ela está no município de Piracicaba. Então, aqui, olha, parte 3, número de parcela, o lado, aqui a numeração dos vértices, longitude, sigma, latitude, sigma, altitude, lembrar sempre das configurações de casas decimais. Então, altitude sempre com duas casas após a vírgula, sigma, método de posicionamento, tipo de limite, CNS, matrícula e descritivo. Então, aqui, como vocês viram, nós fizemos a reocupação dessas informações em campo para pegar as informações de sigmas e também altitude. Então, com essas informações em mãos, nós temos como criar a planilha de certificação. E depois do registro, esse imóvel vai ser dividido em três partes, sendo que uma vai ser no município de Piracicaba e as outras duas no município de Iracemápolis. Então, quando ocorrer o registro desses três imóveis após a certificação, após a retificação diária, e ele for gerar, o registro de imóveis gerar as três matrículas, uma vai ser em Piracicaba e as outras duas em Iracemápolis. Por isso que é muito importante, nesses casos, entrar em contato com o registro de imóveis, verificar toda a documentação que é necessária para fazer da entrada na retificação. Então, é muito importante você ter tudo isso em mãos para depois fazer a certificação com segurança. Então, vocês viram como gerar a planilha no caso de divisa entre municípios. Lembrar sempre aqui, Iracemápolis, tracinho, sempre verificar o estado, a ponto e vírgula, espaço, nome do outro município. Então, no caso de uma propriedade onde tem uma divisa municipal, sempre configurar as informações dos municípios correspondentes. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!